Ai, será que o doutor Jonas vai demorar? Ele pediu pra gente esperar aqui. Tomara que ele libere a gente do castigo, né? Gente, gente, pensamento positivo. Ele vai liberar. Bom dia. Bom dia, doutor Jonas. Estão todos aqui? Sim, senhor. Ótimo. O que o senhor quer falar com a gente? Eu vou liberar vocês do castigo. Mas, se eu pegar vocês de palhaçada pelo colégio... Pode ficar tranquilo, doutor Jonas. A gente vai se comportar direitinho. É, doutor Jonas, não vai acontecer de novo. Muito bem. Vocês podem ir tomar o café da manhã. Disse que ia dar certo. Por um segundo eu fiquei com medo do nosso plano melado. Imagina se ele descobre que a armação foi nossa. É, já deve saber, já. É ruim, hein? Eu também acho que ele nem desconfiou. Tomara, então. Imagina se a gente fica preso aqui no final de semana. Ai, vira essa boca, Duda. O que é isso? Ah, é tanta coisa boa pra fazer no final de semana. Ai, sai que os meninos. Oh, tá bom. Amora, é... Não, não, não. Vocês não vão para o educação física, não? Ah, é verdade. Vocês estão atrasadas. Vocês não estão nem prontas ainda, Murilo. Eu não tenho mais o que fazer, não. A gente só veio aqui avisar vocês. Eu vou cuidar da vida de vocês. Vai, vai. Que grossa. Vai. Vai, 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 vai. Eu ainda, eu ainda, eu ainda. Agora vamos beijar. Agora. Agora. Amorados. Sem namorados. Sem namorados. Ei. Pronta pra aula? Uhum. Só tô terminando de pegar o material. Ela é meio enrolada pra pegar esse material. É claro, né? Fico o dia inteiro focada em como arruinar a vida dos outros. Bem, vem que eu já tô calminha faz tempo. É verdade. Aí, gente. Planos pro final de semana? Então, a gente tá pensando em jogar paintball. Vocês topam? Eu sou do time contra a vitória. A gente tava pensando em jogar contra vocês. Tipo um time de meninas e outros de meninos? Eu fecho. Tá maluca? A gente vai sair roxa. Isso sim. Relaxa, Vicky. A gente pega leve com vocês. Ah, não. Nem pensar. Eu só jogo como estiver equilibrado. Calma. A gente tá a semana inteira pra ver isso disso. Agora que acabou o castigo. A gente mandou muito bem. O pingo deve estar limpando a cantina até hoje. E o primeiro ano, devia me agradecer pro resto da vida deles. Por quê, Maria? O que você fez mesmo? Eu apaguei todos os exercícios de valenote que estão me deslizando. Foi muito bom. Todos tiraram 10. Caraca! Nunca tinha pensado nisso? Claro, você é uma alta. Ah, se enxerga, garota. Eu enxergo. Toda dia é linda no espelho. Ah, não quebrou, não? Maria, já pegou o seu material? Já. Aula? Aula, né? Vambora. Será que a cantina tá divertida? É, eu não achei nada divertido. Ah, ok. Você não viu? Mas deu uma maior rasteira no vinho. Foi de propósito? Eu vou fi baixo. O vinho merece. Gente, por que o vinho ficou com a Carla? O vinho tá com a Carla? Ai, Jujun, que mundo você vive, caraca. Agora deu pra entender por que chamam eles rebeldes. Acho que eles estão se achando muito por causa dessa banda. É, sempre assim. Um dia começam a se achar, no dia seguinte não acham mais nada. Daniel, é pra quê? Eu e o Miguel vamos explicar. Ué, viraram representantes de turma agora? Não. É o que tá parecendo. Tá um tempo, Maria? Deixa eles falarem, por favor. Médico, eu segura tua onda aí. Quanto é você, Murilo? Principalmente eu, Maria. Quanto mais rápido eles falarem, mais rápido termina. É, vamos escutar que a coisa é boa. Ah, e desde quando você sabe que a coisa é boa? Maria, eu quero saber o que é, tá? Ah, falou a pessoa menos curiosa desse colégio. Oh, coisinha, querida. Cala o boquinho, por favor. Ok, podem falar. Estou muda. Bom, muitos de vocês queriam participar ou no mínimo saber sobre o nosso jogo. E agora a gente vai poder saber? Mais do que isso. Mais? Quem quiser, vai poder jogar também. Ué, mas não era uma coisa super fechada? Não, é mais. E por que mudou? Porque as coisas mudam na vida. E agora vai valer ponto nas matérias. Ponto? E o Teteu ainda disse que era coisa boa, até parece. Escuta, porque ganhar ponto é legal. Ganhar é, Teteu. Perder é que não é. O jogo vai ser coordenado por dois professores. O Marcelo e o Vicente. E eles vão propor missões a partir da pesquisa de uma determinada época. da história. Ai, que divertido. Isso é difícil. Imagina, em vez de estudar determinada época da história, você poder viver isso como se tivesse feito parte. Pois é, a gente vai poder viver várias épocas, porque os nossos personagens vão ser tipo viajantes do tempo. Uh, tô começando a gostar desse jogo. Eu sempre quis ser uma rainha da Renascença. Tá, e você disse personagens, mas que personagens? Personagens da história ou o que a gente mesmo inventava. Até porque na nossa imaginação cabe tudo, né? Tá aí. Gostei. Tá, mas que coisa de jogo é esse? O jogo chama RPG. Tá bom, e como é que joga isso? Eu explico. Sim.